Nessa área, em razão da rede ferroviária, os carnês foram lançados em nome da prefeitura, só que tem moradores nessas áreas, nessas casas. E em razão da dificuldade de identificação dos moradores, diante da rotatividade, hoje é do julho, amanhã é do André, depois da manhã é do Rafael. Então esse pessoal tem que vir até o município, se identificar e fazer a regularização fundiária. Aí ele vai ter o seu carnê no nome. Que nem há pouco nós estávamos aqui conversando, tem muitas áreas que foi feito o recadastramento, que o carnê está no nome do João da Silva, ele vem aqui, mas a minha área lá, o meu carnê veio errado. E eu não tenho tanto imóvel, tanto imóvel lançado, tanto no terreno lá lançado. E é a única diferença. Não existe um fato novo. O recadastramento acontece em todos os municípios. Então esse nosso recadastramento começou já na gestão anterior, em 2011. Se eu estiver errado, me corrijam. Então começou em outros bairros onde não existe a regularidade do lote. As pessoas têm propriedade. E essas pessoas vieram até nós e nos entraram com processos pedindo revisão e recálculo de algumas características. E todos esses processos foram atendidos. Então isso não é fato novo. Agora chegou o momento de entrar ou de ser cobrado das áreas que já estavam sendo recadastradas em 2011, da cobrança desse PT1. Então é o momento da pessoa que recebeu o carnê vir até a prefeitura e regularizar a sua situação. Então não existe fato novo. Não foi nesse momento ou nessa administração que se fez uma coisa diferente. Isso acontece em todos os municípios. Então é o momento, e nós já estamos criando esses procedimentos, de criar uma força-tarefa para atender esses casos e resolvê-los. Cada caso é um caso. Temos que atender cada cidadão, buscando a regularização fundiária, buscando talvez a revisão das características do seu imóvel, recálculos de valores. Mas nós vamos atender toda a população. O importante é que o cidadão vai provocar que ele venha à prefeitura e aí o imóvel vai sair no nome dele na próxima avaliação do ano que vem. Então esse ano não está no nome dele. Por quê? Porque está se cobrando lote. Mas o ano que vem, ele vem cá, ele se identifica, diz, olha, eu sou proprietário desse lote. E vai sair no nome dele. 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 Tchau, tchau.